O agro, aí o bloco da alimentação. A alimentação ela é muito importante porque precisamos nos manter nutridos, bem alimentados inclusive para combater, nos manter fortes com o sistema de imunidade forte para poder combater o vírus, certo? E aí é onde se faz muito importante a compreensão de toda a cadeia produtiva por trás da indústria alimentícia. Em seu primeiro nível são as lavouras, o agro, a agricultura e a pecuária. São os setores hoje que a gente chama de primeiro nível da cadeia produtiva dentro da indústria de alimentos. E por sua vez, o agro ele está num ambiente aberto, a maioria dos campos, campos abertos mais distantes até das grandes metrópoles e os profissionais que estão hoje trabalhando dentro dessas fazendas precisam continuar trabalhando. É um trabalho que não pode parar, uma importância enorme para que esses profissionais que cuidam do plantio, cuidam da lavoura, cuidam da gestão das fazendas, administração das fazendas, não parem de trabalhar, dito aí o grau de importância. E o reflexo disso aí no decorrer dos próximos meses. E claro, o Brasil, lembrando, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. O agronegócio brasileiro é extremamente importante. Nós temos aí a Ásia, a própria China, o país mais populoso do mundo, o nosso maior cliente, o nosso maior mercado, que a gente exporta muito alimento para a Ásia, para a própria China e para a Europa, que é o nosso segundo grupo de clientes. Pensando em regiões do mundo que compram muito alimento e agronegócio do Brasil, são esses dois. E precisamos continuar atendendo esses mercados porque também precisam de alimento, precisam, seguindo a mesma lógica de raciocínio, sem alimento eles também não têm condição de sobreviver. Claro que cada um tem a sua produção, mas se faz importante pelos insumos básicos. Nós estamos falando aí de proteína, nós estamos falando aí de carboidrato, nós estamos falando de insumos da parte de alimentos que obviamente envolve não só a parte de proteínas, carboidrato, mas toda a parte de as outras categorias de alimentos que se faz muito importante para a nutrição do ser humano, dos animais. Então o agronegócio, eu quero fazer aqui uma provocação. Eu vejo muita gente achando que o agro às vezes não gostam ou porque não percebem o grau de importância, mas o Brasil é líder mundial neste segmento. Nós estamos falando de agricultura familiar, que são agriculturas muito importantes, são os agricultores de menor porte, mas que estão pulverizados em cada micro região que você tem ali o pequeno agricultor com um peso importantíssimo, não só para suprir a sua própria cidade, a sua própria região, micro região, mas também às vezes são produtores que, através de uma cooperativa, através de um conjunto de produtores ou associação, eles conseguem atender outras regiões. E aí você tem regiões que produzem tomate, hortaliças, frutas e a partir de grãos, algodão, enfim, todo tipo de comodidade, café. E você tem isso espalhado pelo Brasil inteiro e praticamente é confirmado, todos os estados têm agricultura e cada estado tem a sua particularidade de acordo com o índice de pluviometria, a parte de altimetria, clima, as questões de tipo de solo, tipo de terreno e a própria cultura daquele produtor rural que está instalada naquela região, o conhecimento, o conhecimento, o know-how que ele tem em produzir algo que está mais relacionado a atender a região dele. E nesse caso é um trabalho muito bonito, um trabalho maravilhoso e de fundamental importância. A gente já tem envolvido com agricultores aí do Brasil inteiro, desde as associações, as principais associações, algumas corretoras que obviamente operam nesse mercado, pelas cooperativas também, que também fazem o trabalho de corretagem e as indústrias, aí nós estamos falando desde indústrias de menor porte até as indústrias de maior porte, que trazem tecnologia também, que fazem o trabalho de operar o mercado nacional e internacional. A logística disso aí é complexa, exige muita tecnologia, um conhecimento profundo em áreas muito específicas, desde financeiro, tecnologia, qualidade, indústria, laboratórios e análises. Mas a maioria não conhece o agronegócio e a força do agronegócio brasileiro. O quanto é um ambiente que promove oportunidades de emprego, oportunidades de carreira, oportunidades de crescimento. E o agronegócio, por sua vez, além do momento de crescimento que o Brasil está vivendo, lembrando, o agronegócio é que paga as contas, a balança comercial no Brasil hoje, quem segura, vamos dizer, a balança comercial ainda no positivo, para a gente ter um PIB acima de zero, é o agronegócio brasileiro. Nós estamos falando aí algo em torno de 2 trilhões de reais, o tamanho deste mercado aqui no Brasil. E as exportações para estes clientes, o cliente Ásia, o cliente Europa, é de fundamental importância, nós não podemos ignorar a demanda destes mercados que consomem alimento e nós somos, talvez, neste momento, o maior ou o fornecedor que tem maior condição de atendê-los daqui para frente, nos próximos 10 a 20 anos. O Brasil é o país que mais tem extensão de crescimento, principalmente no quesito produtividade. O que significa produtividade? Aí eu começo a entrar num eixo que é fantástico por causa dos acordos internacionais que quando o Brasil começou a sentar na ONU, ONU, Organização das Nações Unidas, esse é um fórum internacional que lidera temas muito importantes em todos os setores, em todas as áreas, principalmente quando a gente fala de alimento, nutrição, quesitos como distribuição alimentar e segurança alimentar no mundo. E o Brasil é protagonista no mundo desses gigantes. O Brasil, justamente pela liderança global e o grau de importância e representatividade do agronegócio brasileiro perante o mercado internacional, então o Brasil é protagonista. Então, nos acordos internacionais, cada país, entre as maiores economias do planeta, tem metas a serem atingidas. E aí nós entramos num tema que a gente fala de... Aí temos uma questão de desenvolvimento da sustentabilidade, que aí o agronegócio tem um peso gigante. Temos aí, claramente, só aqui no Brasil, dentro do tema sustentabilidade, o Brasil tem um programa de fomento para apoiar o agricultor em como que o agricultor pode o programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Esse tema, a gente tem tratado sobre esse tema em vários fóruns, em agendas muito específicas, não só dentro das associações, cooperativas, lideranças que estão envolvidas no agro, no campo, com o produtor rural, mas também com o próprio governo brasileiro, que é quem lidera esse programa. O programa de agricultura de baixo carbono, que a gente chama de programa ABC, ele é de fundamental importância. E ele é, hoje, o vetor que faz a alavancagem, conscientização e os investimentos por trás para colocar o agricultor em um nível de tecnologia e produtividade. Isso envolve vários pontos que o próprio agricultor tem que desenvolver, cada um dentro do seu modelo, mas que existem metas específicas que precisam ser atingidas que vão garantir que ele seja um produtor rural trabalhando de forma sustentável.